Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, faz tempo que eu não falo dessa família, mas hoje eu vou falar. Depois de tudo que aconteceu com a Vanessa Camargo, que a família conseguiu ver a realidade da vida de Vanessa Camargo, tudo mudou, né gente? Vamos falar sobre isso agora. E você que não é inscrito no canal aqui ainda, já se inscreva, deixa um super like, vem somar com a gente. E você que já está aqui no canal, meu muito obrigado, gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. Pois é, gente, depois que a Vanessa Camargo separou do Marcos Boaz, né? Aí foi lá viver com o dado da Labela, a Zilu está lá para os Estados Unidos, o Zezé é o xerapeito da Graciela Lacerda, e não fica por dentro da realidade da vida de Vanessa Camargo. Então, quando Vanessa Camargo resolve ir para o reality show, a família se assusta vendo coisas que eles não tinham costume de ver. Tipo, a parte onde Vanessa aparece que nem uma criança quando vê uma garrafa de cerveja, fumando que nem uma joidinha, gente. Coisas que, às vezes, a família até poderia saber o que ela fazia, mas não exagerado, né? Talvez, quando ela convivia com o Marcos Boaz, ela nem faria essas coisas, porém, passou a conviver com o dado, porque todo mundo sabe que o dado estava com uma dívida de 300 mil aí, num apartamento, que ele regaçou tudo devido aos vícios dele, né? E muita bagunça e muita bebida, então, por que não? Ele não parou com essa rotina, fora que descobriram toda a dívida aí de Vanessa, porque o dado rapelou tudo, será, gente? Por isso que ela foi para o Big Brother, porque ela precisava do dinheiro e a família não sabia. Parece que o dado andou falando até que ela estava fazendo empréstimo, precisou fazer empréstimo, umas coisas assim. Então, começou a sair muitas coisas dentro da casa que a família endoidou. O dia que a Vanessa saiu, a mãe dela falou assim, não, você vai voltar para casa e o dado não vai encostar aqui. E terminou, gente. Então, a Vanessa está passando por momentos aí que ela está cuidando do psicológico dela, está cuidando da saúde dela, está cuidando dela, porém, ela aparenta e está muito bem, né? E muitas pessoas aí estão questionando, será que agora ela não vai querer batalhar para ter o casamento dela de volta? Será que agora ela não vai parar para pensar e ver a burrada que ela fez de ter deixado o marido maravilhoso que ela tinha e as crianças ir voltar a ser feliz de novo? Será que agora tudo isso que ela passou, porque a gente já sabia que o Marcos Boaz nunca provou ela ir para o Big Brother, né? Até porque também ela não precisava, né, gente? Não tinha necessidade. Ele é bilionário. Não tem necessidade dela ir para o Big Brother. E ele nunca incentivou ela para ir. Talvez, se ela estivesse com ele, nada disso teria acontecido hoje. Então, a Vanessa mostrou coisas que não deveria ter mostrado, né? Só que é a realidade do que ela estava vivendo ali com o dado. E nisso, ela terminou com ele mesmo de vez. E pergunta que não quer calar. Será que Vanessa vai restituir a família? Será que Marcos Boaz teria coragem de deixar Isis Valverde para voltar com Vanessa Camargo? Se ainda existe amor, gente, tudo pode acontecer. E vocês, apoiariam essa família se reconstituir novamente? Talvez serviria até de exemplo para o próprio Zezé. Embora que nós não aprovamos a volta de Zilu com o Zezé, porque a Zilu não merece o Zezé. O Zezé tem que ficar onde ele está, né? E pagar as consequências do que ele fez com a Zilu lá na frente, né? Porque hoje parece que está tudo lindo, maravilhoso, mas o pagamento vem. O que vocês acham? Deixei a opinião de vocês. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe aquele like. Compartilhe bastante meus vídeos, gente. Para mim sempre estar aqui conversando com vocês. Senão, a Tati acaba sumindo, né? Porque a gente... A gente vê que os vídeos não estão expandidos. A gente dá aquelas paradinhas, né? Então, é isso, meu povo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.